Opa galera, beleza? É nóis de novo. Que seja mais um dia abençoado a todos, em nome de Jesus. Vamos lá mesmo um servicinho aqui. Vamos montar um berço agora. Vamos mostrar aqui, ó. Bersinho. Berço americano. Da Ren, beleza? Vai destrincher algumas coisinhas aqui. Beleza? Então, agora eu vou mostrando os detalhinhos aqui. E aí? Deixe seu like aí. Se inscreva aqui no canal, hein? Fique até o final. Vou tentar mostrar bastante dicas aqui. Apesar que é relativamente tranquilo. Mas pode ser que ajuda a ver. Beleza? Valeu! Ó galera, então aqui ó. Destrinchei lá. Abri as sacolinhas, as coisas. Aqui eu já vi que tem cola. Tem adesivinhos. Eles vão dar também essa chave aqui. A chave Allen. Essa chave Allen é pra... Pra essa peça aqui. Ó. É pra essa peça aqui, ó. Vai aqui. Pra rosquear essa peça aqui. E depois vai outra peça que vai rosquear nela. Lá, né? Essa aqui vai encaixar na madeira. E depois vai escalar os parafusos. E pros parafusos, ó. É Philips. Só que não é o Philips. Esse aqui é o tamanho PH2, tá? É... Deixa eu ver. É pra esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse aqui que bate certinho. Esse aqui é o mais usado, tá? Mas aqui pra esse, se eu não me engano, é o parafuso PH3. É... A ponta... É Philips, né? A ponta Philips PH3. Que é no caso esse aqui, ó. Esse aqui é... É mais grosso. Mais grosso do que aquele, ó. Então esse aqui, se você tiver algum... Uma chave Philips mais grossa. É ideal, tá? Pra você não espanar os seus parafusos. Ele encaixa melhor. Fica mais firme, tá? Esse até você consegue. Só que... Dá mais trabalho, né? De apertar. E vai espanar... Bem mais fácil. A cabeça do parafuso, ó. Então... Se não me engano é o PH3. Esse aqui é o PH2, tá? Nesse caso aqui vamos usar o PH3. Que é o parafuso... Pra parafuso... Philips, né? É mais grosso. E esse aqui é o Philips mais fino. Beleza? Então eu vou... Vou separar as peças aqui. Já vou... Então vamos lá. A gente vai começar a montar... Essa lateral... E essa lateral aqui, ó. Essa estrutura e essa estrutura aqui. Esse... E aqui das duas pontas, certo? Vamos lá. Assim. Você vai pegar já essa aqui, ó. É a peça maior, certo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo que ela tem uns rasguinhos? Essa aqui vai ficar para o lado de fora. Igual está aqui. Então, ó. Você vai pegar assim, ó. Esse acabamento, ó. Para cima... Ó. Não tem acabamento, tá? Para baixo. Certo? Beleza? Então você identificou essa peça. Aqui, a princípio... Eu estou montando... Opa! Essa é o que está do lado direito. Já montei essa aqui, ó. Está do lado esquerdo. Tá? Agora... Beleza. Identificou essa peça. Você já viu que o acabamento... Sem acabamento para baixo. Que está acabamento para cima. Certo? Agora vamos pegar essas peças aqui, ó. Você vai... O manual tem numeração, só que as peças não é marcada. Tá? Então você vai ter que identificar, ó. Vai vir... Realmente tem... Vai ter quatro peças parecidas com essas. Que é aquela de cima também. Igual. Aqui e aqui, certo? A de baixo... A que vai ficar embaixo... É que tem esses furinhos aqui, ó. Beleza, ó. Essa aqui vai ficar embaixo. E essa aqui, ó. Está vendo? Não tem os furinhos, ó. Não tem furinho. Vai ficar... Para cima. Beleza. Agora, essa aqui, ó. Como você vai saber agora... Lá no manual está dizendo número tal. Só que nas peças não está número tal. Então o que você vai fazer, ó. Essa aqui que eu estou montando é a direita. E essa aqui já é a esquerda que eu já montei. Deixa eu mostrar no manual aqui para vocês. Assim, ó. Tá vendo? Aqui é a direita. E aqui é a esquerda. Embaixo da peça, vem assim, ó. Ó. Esquerda. Direita. Tá? Então você olhando de frente, assim, ó. Nessa posição que eu estou... Então, aquela ali, esquerda. Aquela ali, direita. Esses dois furinhos, só tentar que você vai ver que ela vai ficar aberta para fora, ó. Tá vendo? Aqui, para fora. Então você olhando na direita, você olha aqui, ó. Esquerda, direita. A mesma coisa está nesse aqui, ó. Deixa eu deitar aqui. Ó, tá vendo? Essa está para lá. Ó. Esquerda. E direita. Beleza? Tá? Para vocês não se confundirem. Então essa é a estrutura da esquerda. E agora eu vou para a estrutura da direita. Deixa eu levantar aqui. Beleza, ó. Então para começar, você vai pegar essa e essa. Ó. E você vai pôr esse aqui, ó. E vai rosquear aqui e tal. Ó, usando aquela chave Allen que eles mandaram. Só que antes disso. Ó, joga cola aqui dentro. Que eles pedem para pôr cola. É bom que fica um reforcinho. Ó, pode ir pôr cola. Sem dó, tá? Aí você vem. Opa. E rosqueia. Tá? E depois... Uma cavilhinha bem pequenininha que vem. Você vai pôr aqui, ó. Tá? E bate com o martelo. Então eu vou fazer isso agora nessa e naquela ali também. Beleza? Ó, galera. Então, ó. Eu coloquei a cavilha, tá? Nos dois lados. Nesse daqui também. O de cima. Certo? Agora, ó. Com esse parafuso aqui, ó. Grande, tá? Ele vai rosquear, vai entrar aqui, tá? E vai rosquear ali, ó. E essa cavilhinha vai entrar bem nesse buraco aqui. Beleza? E... Ó, esse aqui também vai ser aqui em cima. Nesse daqui, ó. E aqui no meio são três, tá? Então, eu no meio aqui vai ser esse modelo aqui, ó. Grande, só que soberba, ó. Ó. Vai parafusar direto na madeira. Beleza? Ó, ali, ali e ali. Então, você pode até fazer aqui deitado agora, aqui. E depois você deixa em pézinha assim, ó. Para parafusar aqueles outros ali. Beleza? Então, vamos lá. É, e eu... Eu... Lógico, facilita a minha vida. Eu vou na parafusadeira, né? Se você não tiver, vai na chave. Vai demorar. Lógico, vai demorar. Mas... Na hora você já termina. Montei esse aqui. Lado direito. Lado esquerdo já tinha montado, tá? Agora, se vira de ponta cabeça. E já está nessas sapatas. Então, ó. Com... Ó. Esse prego. E a sapatinha. Um aqui. E outro aqui, tá? E a mesma coisa lá. Aí, já partimos para o próximo, já já. Deixa eu pôr ali agora. Beleza? Eu já pus aquela sapatinha aqui. Nessa aqui. Agora, o que você vai fazer? Vai pegar uma grade dessas, tá? As duas é iguais, tá? Então, você vai montar o fundo. Ó. Começar pela parte do fundo primeiro. Tá? Com o parafuso C. Agora, esse aqui, ó. Beleza? Só que antes disso... Deixa eu ver se ele já vem aqui. Ah, não. Esse aqui já vem. Tá? Esse aqui já tá. Então, não precisa pôr aqui. Esse aqui já vem. Aqui. Também. Então, não precisa pôr. Tá? Então, aqui não vai ter segredo. Nesse primeiro furo aqui de cima, ó. Nesse. E nesse aqui, ó. E parafuso esse aqui. Então, já vou colocar aqui e nessa aqui também. Então, já mostro. Ó, galera. Então, ó. Deixei ele assim, tá? Ó. De um lado, eu deixei bem firme, fixo, tá? Mas do outro, o outro eu deixei um pouquinho frouxo, ó. Não apertei tudo. Porque na hora de colocar outras ripas aqui, é... Sempre precisa alguma coisa afrouxar para depois dar todos os apertos finais. Senão, às vezes, fica ruim de pôr. Então, eu só apertei um pouquinho, ó. Ficou um pouquinho frouxo para mim depois dar o aperto final. Beleza? Então, agora vou pôr essa aqui, ó. Essa e essa aqui. Tá, ó. Como é berço, tá? É berço, tá? Que ele tem opção de caminha também, tá? Mas ele é... Aqui vai ser berço. Tá? Agora, vamos pegar... Vamos pegar essa ripa grande aqui, ó. Tá? E mesma coisa lá, ó. Colocar aquele parafuso e cavilha. É um parafuso também, né? Parafuso. Cavilha. Tá? E ele vai aqui, ó. Ó. Ele não é aqui, tá? É nesse aqui, ó. Berço. É aqui, ó. É que se fosse a opção cama, ele ia vir aqui, ó. Ele muda as posições aqui. Mas isso aí... Aqui o negócio é berço, tá? Não vou fazer a caminha. Se um dia fizer a caminha, aí eu mostro. Mas aqui é a opção berço. Então, vai ser aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, tá? Vendo, ó. Por isso que eu deixei frouxo, ó. Vou até frouxar um pouquinho. Depois aqui ele também. Depois tem que encaixar ali a cavilha, né? Tem que estar um pouquinho... Frouxo aqui para poder encaixar melhor. Então, é um lá. E outro aqui. Beleza? Então, colocamos essa. E essa, tá? Ó. Aqui desse lado eu ainda não dei os apertos finais, tá? Ainda está um pouquinho frouxo, ó. Tá? Eu vou deixar para dar o aperto final. Quando eu colocar tudo aqui, aí eu dou os apertos finais. De um lado, tá? De um lado eu estou apertando bem. Beleza. Agora é a hora de você decidir qual estágio que vai ficar o estrado, né? Onde o bebê vai dormir. Como aqui o bebê é recém-nascido, vai ser recém-nascido. Então, já vai ficar nessa parte de cima aqui, ó. Aí, conforme ele crescer, vai ficar maiorzinho. Você pode jogar depois o estrado para baixo, tá? Mas aqui vai ficar nesse estágio aqui, ó. De cima. Então, agora você vai pegar essa aqui, ó. Essa aqui que é a base do estrado. Aí você vai pegar esse cilindro aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui depois vai parafusar com esse aqui, ó. Lá. A lateral. Beleza? Só que antes disso, você vai ter que encaixar igual pede aqui, ó. Um, cá. Cá. Tá vendo aqui? Então, vai aqui, ó. Assim vai ficar aqui, ó. Tá? E o parafuso passa aqui. E vai juntar aqui. Vai ficar assim, né? Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Tá? Então, não esqueça de pôr essa pecinha aqui. Tá tudo aqui, ó. Então, vamos lá. Vou pôr... Vou pôr essas duas lá e já mostro. Então, galera. Então, estou parafusando, ó. Ó. Estou vendo, ó. Estou com o parafuso. E depois o parafuso aqui, tá, ó. Essa parte fica reta, que é a entrada do buraco lá do... Beleza? Então, deixa eu terminar aqui. E já vai lá. Beleza? Parafusei ali, tá? É... Se precisar, uma ajuda. Vou com a chave de fenda, né? Vou você encaixar aqui. Pra direcionar. Pra ele não ficar virando, tá? Agora sim, dá pra dar aqueles apertos finais ali, tá? E tem que pôr... Tem que parafusar aqui a base. E depois pôr isso aqui, tá? Cadê? E depois tem as partes de cima aqui que eu vou mostrar. A base tá aqui. Ó. Aqui já tem os furinhos, ó. E se eu usar esse parafuso aqui, ó. Beleza? Então, vou apertar aqui agora. Já parafusar essa base. São três, tá? Aqui, ó. Beleza, galera? Então, o parafuso é esse aqui, tá? Se deixa uns espacinhos aqui, ó. Tá, ó. Pode deixar uns pequenos espacinhos. Beleza? Ainda faltou apertar aquele ali. Também. Agora vamos pôr essa grade, tá? Mesma coisa. Igualzinho aquele, ó. E com esses parafusos aqui, ó. Então, chupou a grade. E depois partiu pra... Parte de cima aqui, ó. Ó, galera. Beleza? Coloquei aqui a grade, tá? Beleza? Então, vamos pôr agora esse aqui de cima aqui, ó. Então, ó. O que você vai fazer? Ó, tem o maior. E tem o menor, tá? Então, é esses dois que vai juntar. Vai fazer o triângulo aqui, ó. Vai fazer esse triângulo lá. Tem o maior. E o menor. No menor. Até aqui mesmo também. Não tem problema, tá? Você vai pôr essas cavilhas grandes aqui agora, ó. Aqui, ó. E vai juntar aqui, ó. Tá? Aí você pode pôr cola, tá? Lá dentro das cavilhas. Beleza? Vai juntar. Fazer esse triângulo. Dois triângulos, tá? Esse aqui também. E ali. Que é essa parte de cima aqui, ó. Aí vai pôr esse aqui, ó. Beleza? Que depois vai parafusar. Então, aqui é só encaixar, tá? Caiu o colo aqui. Aqui é só encaixar. E depois vai parafusar bem aqui, ó. Nesse aqui, ó. Deixa eu montar aqui. Ó, galera. Então, ficou assim, tá? Esses dois triângulos, chapéuzinho, né? Beleza? Ó. Então, aí um vai aqui. Encaixar ali. Vamos encaixar aqui. Beleza? Aí vamos pôr o outro ali também. E depois, ó. Parafusar esse aqui no meio. Não esquecer de pôr isso aqui. Aqui, tá? E depois parafusar. Então, deixa eu ir lá. É isso, tá? Deixa eu apertar ali agora, tá? E aí, beleza? Ó. Ó, esse aqui foi o abercinho, tá? Ó, o abercinho americano da Renz, tá? Então, terminou aqui. Agora, tem isso aqui, ó. É um adesivo, tá? Mas os adesivos não vai ser para tampar o parafuso, tá? Tinha que ser outro modelo. Isso aqui vai ser para tampar esses buraquinhos aqui, ó, tá? Que não tem parafuso, ó. Ali embaixo, tá? Isso aqui, ó. Se fosse para tampar isso aqui, era um outro modelo. Só que eles não mandaram. É uma tampinha de plástico. Só que ele não veio. Não mandaram. Eu não sei se esse trem é padrão, tá? Alguns vem, outros não. Beleza? Deixa eu ver onde eu... Então, essa montagem do... Esse berço também vira cama, tá? Aí tá no manual, explica. Mas uma outra situação, se tiver oportunidade, eu mostro. Beleza? Se gostou, deixa um like. Se inscreva aqui no canal. Valeu! Fui!